E caramba, mano, eu acordei aqui, véi, ó, nossa senhora, eu tive um filho em menos de 3 minutos, mano, você tá doido? E aí, pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paga Channel e bora aqui de internet com a Fast Simulator 2. Teve uma atualização grande aí que fizeram agora no jogo, agora a gente tem a barra de energia, a barra de fome e a barra de sono no jogo. Virou um jogo meio que survival, digamos assim, de sobrevivência. Colocaram também essa ala aqui, essa loja de aposta, que você pode apostar em um cavalo aqui, ó, você aposta 100 e aí você espera a corrida acontecer aí, ó. Hora de largar da próxima corrida, daqui 4 minutos tem mais uma corrida. Além disso, a gente tem esse vagabundo aqui que vai dar outras missões pra gente, é igual o mendigo, o mendigo aqui já dá umas missões pra gente aqui, agora tem o vagabundo. Tem um sistema de LED na lan house, aqui eu já comecei a jogar, já dei uma adiantada na lan house aqui, porque não dá pra usar o save antigo. Coloquei essas três máquinas de flip aqui já pra me dar uma grana e agora a gente consegue colocar LED, mano, a gente consegue colocar LED na nossa lan house. Vamos dar uma olhada nisso, mano? Vamos colocar aqui, ó, LEDs. É mil pra colocar o LED, eu tenho dois mil, vou comprar o LED, mano. Sistema de LED, assim eu acho que tá colocado. E vamos escolher a cor aqui, eu vou colocar porque eu tenho que testar isso, tenho que ver como é que vai ficar. Tem esse roxo aqui, tem esse outro roxo mais azulado. Olha o que vai ficar bacana, mano, eu vou colocar esse roxo aqui primeiro. Vamos ver como é que ficou, mano, isso aqui. E, ó, se liga o LED. Pô, ficou da hora, hein, velho? Ficou show isso, mano. Se tivesse parede preta, ia ficar mais da hora ainda, mano. Vamos já aproveitar e colocar o teto aqui da nossa lan house? Beleza, o piso da nossa lan house e as paredes já estão colocadas. Aqui não tá muito cinza isso aqui ainda não, né, meu? Tá meio roxo, lá meio... Sei lá, o jogo tá meio bugado. E, ó, vai ficando de noite, esse LED vai ficando mega aceso, mano. Ficou da hora. Essa é uma das atualizações que teve. E teve uma coisa que eu achei interessantíssima, cara. Nossa, que finalmente veio isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Você vem aqui na internet... Ah, já tá até colocado aqui, ó. Você vem na internet e tem aqui, ó, Ghost. E aí você compra esse aqui, ó. Aprovação automática. O que é isso aqui, ó? Ele aprova automático pra usar o computador, mano. Então, eu já vou comprar aqui. É aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aprovação automática. É só você ligar, ó. Você vem aqui em cima, aprovação automática. Que aqui vai ter seus computadores. Meu, isso aqui vai adiantar demais, velho. Agora o que eu vou fazer é o quê? Eu vou juntar uma grana pra comprar nossos primeiros computadores. E já vou colocar o segurança, mano. Já vou colocar o segurança pra gente adiantar o máximo isso aqui. Pra que se o bandido roubar aqui o nosso computador, o segurança já vem dar um couro negro. E, ó, tem essa mesinha aqui, ó, do nosso computador. Agora dá pra mudar ela também, ó. PC principal. Dá pra mudar o computador. Dá pra mudar o teclado, o mouse, a cadeira e a escrivaninha. Vamos mudar essa mesa aqui, mano. Mesa feia do caramba. Ó, tem três tipos. Aparentemente é cor... Ó, essa aqui ela custa bem mais caro, mas, mano, que cor feia, né, velho? A mais baratinha aqui, ó, deixa eu ver. A mais baratinha é a mais da hora, mano. Na minha opinião, a baratinha é a mais da hora. Então, quanto dinheiro? 659, mano, ó. A mais baratinha eu achei a mais louca. Tá aí. Paga a Channel House, mano. E bora formar grana aqui, velho. Ó, tô com fome aqui, tem que comer e dormir. Vou deixar aberto aqui enquanto eu vou lá comer e vou dormir. Opa. Tinha que me revistar aqui, tal, tal, tal. Aí, não encontrou nada, pode ir, mano. Você foi multado por não obedecer o aviso de parada, velho, mano. Multado em quanto? Sei lá, quanto, mano. Nossa, mano, fui multado aqui pelo polícia, só que eu não parei rapidão. Deixa eu dormir ali rapidão. E a gente vai fazer mais grana pra comprar o primeiro computador, mano. E ó, o seguinte, hein, aqui na casa aqui a gente também teve atualização, mano. Agora a gente tem uma esposa, ó. Tem uma esposa aqui, a minha moral com ela já tá 100%. Você vai carregando essa moral aqui, ó. E aí você pode fazer uma criança, enviar ela pra trabalho. E o PEG Dinheiro aqui é do trabalho que você envia ela, né, mano. E dá pra você atualizar a sua casa, ó. Se você pagar mil dólares aqui, você atualiza aí a decoração aí da sua casa e tudo mais. Mas eu não quero isso. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou enviar ela pra trabalho. Mandei minha mulher trabalhar. E tem a geladeira aqui que você tem que manter ela abastecida pra quando você acordar, você não acordar com fome. Deixa eu salvar o game aqui. E aí eu já vou fazer o seguinte aqui, mano. Eu detesto ficar varrendo aqui, fazendo esses bagulhos. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, já tá até na aba aqui, ó. Que eu já tava vendo já antes, mano. E já vou contratar aqui, ó. A limpeza, velho. Vou contratar a limpeza e depois eu já vou contratar esse segurança aqui, ó. Porque a gente vai começar a montar nos PC, mano. Cadê o nosso robozinho? Ó, o robozinho já indo aí, ó. Pretinho agora, ó. Já vai no gás, mano. Ó, mudaram ele também. Porque, mano, não dá não ficar limpando isso aqui toda hora. Não dá não, mano. Isso aí entra. A gente já tá com 1.580, mano. Eu vou esperar chegar uns 2.000. A gente vai montar uma máquina aqui já pra ver o negócio da aprovação automática. Ó, mendigo já tem mais missão, mano. E deixa eu ver o negócio da aposta aqui, mano. Que a gente já postou no cavalo vermelho. Olha lá, falta um minuto, mano. Um minuto pra essa corrida. Eu vou esperar aqui, velho. Pra ver essa corrida aqui. Pra ver se a gente ganha isso aqui, velho. Ó, dá pra adicionar mais, velho. Vamos adicionar mais? Aí, ó. Total de aposta, mano. Eu postei 200 conto no cavalo vermelho. Vamos ver só, velho. Aí, ó. Vai começar, hein. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Como é que é? Bora. Vixe, mano. O roxo já ficou mega pra trás. Ixi, olha o verde. Olha o verde. Ih, o vermelho já caiu, velho. Que isso, mano. Ah, dá pra mudar a aposta, velho. Quero mudar a aposta, mano. Ixi, agora o vermelho se recuperando, velho. Vai, vermelho. Caramba, 200 conto, mano. Eu aposto em você, velho. Ó, dá pra mudar a aposta. Ih, o vermelho tá na frente. Que isso, mano. Aí vem o marrom na frente, vem o preto. Que loucura, velho. Dá pra você chegar aqui e sair apostando, ó. Ó. Ah, não dá, mano. Não pode apostar mais, velho. Uma vez se aposta, já era. Caramba, o número 1 tá mega na frente, mano. Cadê meu vermelho, velho? Ó o vermelho aqui, o vermelho. Que isso, mano. É que dá uma corridinha. Para, velho. Ah, não tô gostando disso aqui não, hein, velho. Nossa, muito na sorte, mano. O que é essa mancha preta aí, velho? É a distância que tá dos caras? Que isso, mano. Não tem nem uma musiquinha, velho. Não tem uma musiquinha, hein, mano. Ah, o marrom ganhou, mano. Já era. Já era. Os outros sumiram, velho. Aí, ó. Ganhou. Vencedor, marrom. Bom, tem mais isso aqui. Isso aqui é da hora na live, né, mano? Fica falando pro pessoal qual vocês acham que vai ganhar. Qual vocês acham que vai ganhar. E ficar postando e gastando dinheiro, mano. Não curti, não. Gastei muito dinheiro. Ó, 2,449. Vamos ver aqui, ó. Nos usados. O que que tem aqui de bom, mano? Pra gente comprar lá. Nossa, mas não tem nada aqui, velho. Bom, tem uma CPU aqui no esquema. Nossa, essa CPU tá cara, hein. 700 conto, mano, essa CPU, velho. Os monitor, velho, ó. Um teclado aqui mais 600 conto. Só que vai 1.200, mano. Pro primeiro PC, velho, da gente colocar lá. Será que compensa, mano, essa máquina aqui, velho? Não sei, hein, mano. Bom, eu vou comprar ela. Vou comprar ela mesmo. E vamos colocar lá, velho. Tem que comprar mesa ainda e tal, né, mano? Eu vou ver se eu compro uma mesinha cara, mas... Eu já vou fazer o seguinte, mano. Eu vou contratar o segurança aqui já. Porque eu não tô afim de perder isso aí, não, mano. Deixa eu ligar o PC aqui. Aí, já vou contratar o segurança aqui, ó. Segurança. E já vou contratar o guarda também, mano, ó. Segurança e o guarda. Já era. E aí, deixa eu ver. Eu tô com quanto aqui, ó. Tô com 1.433. Eu preciso de uma mesa, mano. Eu vou comprar uma mesa aqui nas Amazon aqui. Porque lá não vende, né, mano? Deixa eu ver. Eu já vou comprar uma mesa boa, mano. Tá, eu vou comprar essa mesa aqui, ó. Que já é 5 estrelas, mano. Comprar ela aqui. E o resto eu vou comprar lá no... No perigo lá, mano. Aí, já chegou a mesa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mano. Vou colocar essa mesa onde, mano? Aí, eu vou colocar essa mesa aqui atrás. Eu vou colocar dois PC aqui. Vou colocar um aqui primeiro. Aí, coloquei uma mesa ali. Ó, deixa eu já colocar a CPU aqui. Pá. CPU. Deixa eu colocar o mouse. O mouse aqui no jeito. Aí, falta a cadeira. Teclado e monitor, mano. Tô com quanto de grana aqui, ó. Mil. Comer um dog aqui. E a minha energia tá baixando bem pouco ali agora, ó. Porque, ó. Eu coloquei tudo aqui em energia, ó. Coloquei tudo em energia, mano. Agora, ganho de energia. Eu tenho mais dois pontos, mano. Eu vou colocar em fome. Eu vou colocar mais dois pontos em fome. Porque, senão, a energia toda hora fica caindo, velho. Você não consegue fazer nada no jogo. Já tem que ir dormir, mano. Toda hora. Vamos lá. Vamos colocar o teclado aqui. Aí, ó. Agora só falta a cadeira e o monitor, mano. Aí, bora salvar aqui, ó. Minha esposa já voltou. Deixa eu ver. Ó, ela já me rendeu 149 conto, mano. A minha esposa já trouxe 149. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Beleza, ó. E dá pra você fazer ela parar de trabalhar. Pra poder fazer criança, mano. Deixa eu fazer ela parar de trabalhar. Deixa eu ver, ó. Fazer criança. Ixi, tá grávida, velho. Caramba, eu só cliquei aqui e eu já fico grávida, mano. Cara, não tem dinheiro pra ter filho agora, não, mano. Agora já era, hein. Agora já era. Tem que cuidar. E, caramba, mano. Eu acordei aqui, velho, ó. Nossa senhora. Eu tive um filho em menos de 3 minutos, mano. Você tá doido. E a criança nasce já como? A criança já nasce andando, velho. Você tá maluco, mano. E agora? Eu vou ter que sustentar isso aí como? Vamos encher o jogador de comida aqui, né, velho? Aí, ó. Criança vai crescer como? Comendo pizza, hot dog. Ó, tomando refrigerante, mano. Hamburgão. Isso aí vai crescer saudável, hein, velho? Vai crescer saudável. Deixa eu ver aqui. Nossa, dá pra enviar água pra trabalho, mano. Mas se eu enviar pra trabalho, que não vai cuidar da criança? Vixe, mano. Deixa eu ver. Enviar trabalho. Eita, a criança vai ficar sozinha aqui, velho. Nossa, e o pai tem que trabalhar, mano. Vambora. Meu Deus do céu. Daqui a pouco chega alguém. Daqui a pouco a mãe chega. Daqui a pouco a mãe chega. Deixa eu ver quanto que é o monitor aqui. Mais ou menos, mano. Monitor, mais ou menos. Ó, monitores, mano. Ó, tem um pretinho aqui. R$550, velho. E o mais da hora... Nossa, o mais da hora aqui, velho. R$1.549, mano. Não tá muito longe, ó. Falta só mais R$500,00. Então a gente compra já um monitor top. Aí depois tem um de R$1.100,00. E tem esse aqui que já dá pra comprar. O Pro XCD. R$791,00. Só que esses aqui, mano, aparecem lá pra vender, velho. Até esse aqui ainda aparecem lá pra vender, ó. Então eu vou esperar mais, velho. Ó, deixa eu falar com o Mindinho aqui. Deixa eu ver qual é a próxima missão do Mindinho, mano. Ué, eu ouvi dizer que a eletricidade está sempre desligando. Ó, isso aqui, ó. É, vou subornar aqueles punks por vocês. Eles não vão mais desligar sua eletricidade de novo. Beleza, mano. Apaguei ele aqui. Agora a eletricidade não fica desligando toda hora. Tem que ficar ligando esse computador toda hora aqui, velho. É, já juntei uma grana aqui. A única coisa que falta agora aqui pra gente, mano, é um monitor. Eu vou comprar um monitor aqui. Eu já vou comprar esse mais top que tem aqui, velho. Porque a gente já vai usar ele até o final do jogo. Eu não vou comprar os outros que é mais ruinzinho, não. E bora esperar chegar aqui, velho. Bora esperar chegar ele e vamos ver essa aprovação automática. Estamos com 625. Dá pra pagar os funcionários, mano. Só esperar chegar aqui agora. Ó, o PC chegou aqui, mano. Ó, o monitor. Bora colocar lá. Nossa, o monitor é muito louco, hein, velho. É o monitor esse aqui, velho. O monitor. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Beleza. Olha aí, se liga. Nossa, ficou da hora, velho. Agora é só esperar o primeiro cliente. Eu já coloquei aqui a aprovação automática, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Computadores. Olha, ele tá valendo 6 conto, mano. Eu vou colocar o preço máximo dele aqui, ó. 8.1. Quem quiser usar vai ser 8.1, mano. E a solicitação eu deixei automática. Vamos ver. Vamos ver se essa aqui vai ligar pro computador ou se vai pro fliperama. Fui fliperama. E bora, fi. Vai lá, usa o computador, mano. Usa o computador porque eu quero ver essa aprovação automática. Ó, esse aí vai pro computador, hein. Vamos ver se vai aparecer a solicitação aqui ou se vai ser automático, ó. Foi pro computador. Vamos ver. Ó, o cliente enviou uma solicitação pra ligar o computador. Foi automático, ó. Já foi e já usou e já tá saindo, mano. Que que é isso, mano? O cara usou nem 5 segundos. Nossa, mano. Eu acho que é porque vai dar muito caro. O cara usou mó pouquinho, véi. Deixa eu jogar um cheiro aqui. Ó, o outro cara vai usar o PC, ó. Lá, aparece a solicitação e já vai direto, véi, ó. Mano, isso aqui é top, véi. Era um saco. Você tinha que ficar vindo aqui, ó. Um por um, ficar aceitando, mano. Um por um, você tinha que ficar aceitando aqui. Agora tem que aceitar mais nada. Você basicamente só fica gerenciando. E eu já vou fazer outra coisa aqui, ó. Meu café. Itens. E eu já vou comprar esse negócio aqui, ó. Purificador de ar. É o negócio novo que tem aqui também. Ó, vai. Já tá purificando, ó. Já vou comprar aqui, ó. Gorjeta. E cadê a maquininha de crédito, mano? Ó, o detector de fogo, mano. Eu já vou comprar coisa nova também. Depois eu vou comprar esse aqui, ó. Que é a maquininha de cartão de crédito. Deixa eu ver o negócio do fogo aqui onde ficou. Olha lá, ó. Se pegar fogo agora nas máquinas, mano, isso aqui já vai ligar, véi. Aí não precisa mais ficar comprando extintor, véi. Que é um saco ficar comprando extintor aqui também. Olha só que top, véi. Muito bom, mano. A única coisa que você vai precisar é continuar a ficar vindo aqui e receber dos clientes, mano. Que for pagar em dinheiro normal. Até você ter alguém que pode pegar aqui o dinheiro pra você, né? Que eu acho que eles vão colocar isso ainda. Aí, bora. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, véi. Essa brincadeira. 677 reais, véi. Um computador, mano. Você tá maluco. O cara ficou, acho que, uma hora aqui, mano. Duas horas, sei lá, mano. Deu 600 e pouco um computador, véi. Olha isso. Meu amigo, mano. Já vamos comprar aqui também, ó. Agora, ó. O negócio de maquininha de cartão de crédito. Mais um pouquinho. A gente comprou as caixinhas de som aqui pra o ambiente ficar mais da hora ainda, véi. Ó, a gente já tá aqui com a maquininha de cartão de crédito. Já colocamos esse purificador de ar aqui, ó. Aqui vai purificar o ar agora automático. Colocamos o sistema de incêndio. Coloquei o LED. Coloquei o sistema de roubo. Já estamos com os dois seguranças aqui, ó. Mano, tá evoluindo rápido demais, mano. Agora é o seguinte, mano. Eu vou arrumar essa minha cadeira aqui, né, véi? Vamos dar um conforto pra gente aqui, ó. Ó. Vamos lá aqui, ó. PC principal. Cadê aqui, ó. Cadeira. Deixa eu ver qual cadeira que eu quero. Vou pegar essa aqui de patrão. Vou pegar essa vermelha aqui não, mano. É mais cara, mas eu vou pegar essa aqui, mano. Isso aqui eu achei mais da hora. Vamos ver, né? Ó, se liga. Nossa, muito mais da hora, véi, isso aqui, véi. Muito mais da hora. Depois é só trocar esse mouse e teclado aqui, ó. Que eu acho que deve ser meio carinho isso aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. O mouse... O mouse não é muito caro, não. Agora o teclado... Ó, o teclado é 600, o da hora, ó. Que eu quero pegar esse aqui, ó. É 600, mano. Falta um tiquinho. E o mouse, o que eu quero é 400. Vamos pegar o mouse aqui. Então, depois a gente pega o teclado. Ó lá, o mousezinho ali da Razer, ó. Vixe Maria, véi. Ó, a mina já veio me pagar aqui, ó. Eu tava usando o PC, véi. Essa mina ficou um tempo aí no PC, mano. Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Chega aí. 205, mano. Ainda deixou gorjeto, ó. Já tô com 340 e pouco, mano. Eu vou dormir lá... E fazer mais uma grana aqui, véi. Beleza, bora voltar lá. Ai, caramba, mano. Ó o tamanho da minha criança, véi. O moleque já cresceu em 4 dias de jogo, véi. É o Morali? Sem job? O que é isso? Eu mandei a criança trabalhar, véi. Mano, esse jogo tá passando dos limites, mano. Eu mandei a criança trabalhar, véi. Caramba, nem minha mulher, nem meu filho tá aqui em casa, mano. Eu mandei a criança trabalhar. Meu Deus do céu. Ih, caramba. Meu filho, onde eu fico aqui, mano? Ah, mano. O jogo tá apelando muito, hein, véi. Ó. Por favor, ajude-me, mano. E uma maquininha de cartão de crédito, véi. Onde eu coloquei meu filho pra trabalhar, véi? Gente do céu. Esse jogo tá absurdo, mano. Deixa eu ver aqui no perigo aqui se tem alguma coisa boa pra comprar, véi. Tem uma maquininha marromena aqui e tal. É, o perigo tá fraco, véi. Nossa, olha os balotes comendo lá. Ó o mendigo que tem mais missão, véi. Que que é isso, véi? Não, agora não, mano. Pra explodir, mano. A missão do mendigo que explode é lanrar os concorrentes, mano. Mas 1.500 conto é muita coisa pra mim agora, véi. E vamos ver aqui, mano. Quanto que eu preciso pra comprar os negócios tudo? Já deixei tudo no esquema aqui, ó. Eu preciso de... 6.129. Eu tenho 6.300, ó. Pau, comprei. Beleza. Agora é só esperar chegar, mano. Eita, mano. Só o balaço comendo aqui, ó. Eita, acertou o cachorro também, mano. Matou o cachorro, matou o cara aqui ao mesmo tempo. Opa, deixa eu pegar o dinheiro aqui do vendidozinho aqui, ó. Mas 154 conto. E vou montar quando chegar as coisas aqui. Eu vou montar mais o outro PC aqui agora, véi. Aí, vamos ver aqui, mano. Aí, chegou tudo já, mano. Só escutei o barulho do bichão. Aí, eu comprei um ar-condicionado também, mano. Vou colocar aqui por virar as dúvidas. Bora. Deixa eu ligar ele aqui e colocar ele no modo automático, mano. Aqui, ó. Modo automático. Beleza. Vou montar o PC aqui, véi. O que que é o quê? Monitor. Comprei um outro monitor aqui, porque eu acho que esse monitor parece que é maior, véi. Porque o monitor parece que é pequeno, mano. E a mesa. Vou pegar ela aqui, né. A mesa. O mouse. Deixa a mesa na mão aqui, ó. Deixa no chão. Deixa eu guardar esse aqui aqui. Aí, eu levo a mesa. Vamos lá. Vamos colocar mais um PC aqui, véi. Colocar a mesa aqui. A mesa é fininha, né, mano? Ih, faltou só um bagulho, né, mano? Faltou a cadeira, véi. Cara, eu não comprei a cadeira, mano. Opa, alguém saiu e... Eita, lasca, véi. Alguém saiu sem pagar aí. Um robô, sei lá. E tomou coça, véi. Vou comprar a cadeira aqui, mano. Cadê, 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 cadê? Então, vamos ver qual cadeira a gente compra, mano. A mais cara aqui, R$1.600, mano. Só que é uma cadeira vermelha, mano. Cara, aí tem a outra aqui, R$1.200, uma cadeira azul, véi. Tem nada a ver, mano, essas duas cadeiras aqui. A mais da hora é a branca, que é baratinha. E a toda preta. Eu vou comprar essa de R$1.200 aqui, ó. E tá bom, véi. Aí, já chegou uns bagulho aqui. Cadê? Cadeira. Ixi, mano. Essa cadeira aqui tem uns troços vermelhos nela, mano. Deixa eu ver. Ela não é toda preta, né, mano? Ela tem uns detalhes vermelhos, ó. Caramba, cagaram nas cadeiras desse jogo, hein, mano. Não tem uma cadeira da hora, véi. Vai ficar isso aí, mano. Ih, chegou ali o monitor, né? Aí. Outro monitor. Agora é dois PC, mano, que vai funcionar aqui. Beleza. Já vamos subir o preço. Tá, lasca, mano. Só tomou uma. Vou tentar roubar aqui, parceiro. Aqui não tem vez, não. Deixa eu já subir aqui o preço do outro também, mano. Ó, esse ficou R$11,00, mano, na hora. Ficou mais caro que o primeiro aqui, ó. E a menina tá usando aqui duas horas. Olha a conta que já tá me rendendo aqui, ó. R$300,00, ó. Vai bater R$400,00. R$400,00, mano. Duas horas que ela tá no computador, véi. O negócio agora, mano, é pôr máquina, mano. É pôr PC. Ó, só vem. Vai passar no cartão ainda? Não, vai me dar nadinha. 412, mano. Duas horinhas que ela ficou aqui, ó. No PCzinho. Duas horinhas. Top demais. Bom, galera, é isso, véi. Eu comprei quase tudo aqui da atualização nova, né? Comprei aqui, ó. Purificador de ar. Comprei o sistema de incêndio aqui, que o PC até agora não pegou fogo. Já coloquei LED aqui, ó. Já coloquei tudo aqui, ó. Mudei a mesa aqui do nosso principal. Mudei a nossa cadeira. Falar nisso, ó. Já vamos mudar esse teclado aqui também pra finalizar, mano. Pra fechar daquele jeito aqui, ó. Vamos no teclado aqui, ó. Cadê aquele teclado monstro? Aí, coloquei o tecladão monstro aqui, mano. E já era, ó. Setup concluído. Só falta o PC ali, mano. Eu tenho quanto aqui, hein? Eu tenho 880. Vamos ver quanto que é o PC, mano? O PC eu acho que é mais caro, hein, mano? Ó, o computador. Não, é 600, mano. O PC é mais caro. Vamos comprar o PC. Aí já era, mano. Comprei o PC também mais caro, velho. Se liga. Ó lá, ó. PCzão nave agora em... Mostro aqui embaixo. Ó, tá de memória, velho. Tá a melhor placa de vídeo do bagulho, ó. Ó. Mano, top demais, velho. Olha isso aí, velho. Que show. Tava precisando muito, mano, desse esquema, velho. De mudar as coisas aqui da sua mesa principal aqui, ó. Tava precisando muito disso. Porque era feio pra caramba, mano. Agora você tem um setup monstrão aqui pra trampar. E o melhor dessa atualização, mano, é a aprovação automática dos PCs. Você não precisa mais ficar aprovando um por um pra vir aqui no PC usar, mano. Ó, o cara já vem diretão. Ó, o cara já tá mexendo uns hacks aqui na Deep Web, mano. Ó lá, já vem direto aqui, ó. Sentou. Vai solicitar lá já a aprova automática. E aí começa a usar, velho. Você não precisa fazer mais nada. O esquema da fome ali, da energia, mano. É só vocês juntarem habilidade aqui, ó. Ponto de habilidade e vocês irem subindo, ó. Subir já pro level máximo aqui, ó. Minha energia e a minha fome. E o sono tá no 3. Aí você consegue ficar um bom tempo na sua lan house aqui, ó. Sem precisar comer ou sem desmaiar de sono, mano. E já contratei o segurança também. O outro segurança armado aqui pra aquele cara que explode a lan house. Ou seja, eu posso sair daqui e fazer o que eu quiser que minha lan house funcione... Sai daqui. Que minha lan house funcione sozinha, mano. Coloquei o alarme aqui também. E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa atualização aí, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. Eu achei muito da hora, muito engraçado. Esse jogo é meio icônico, assim, traz uns bagulhos mais diferentes. Tirando criança lá que você manda trabalhar que eu não gostei. O resto eu achei da hora, mano. Ó o Pug está revistando. Só revista. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço pra vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário. Valeu e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.